Eu e sua pele preta, vamos caminhar E o tempo que isso vai durar, é quanto tempo eu existir Eu e sua pele preta, vamos caminhar E o tempo que isso vai durar, é quanto tempo eu existir A nossa união é tão linda, feita a valsa do vento e o mar Eu e ela somos a mistura delicada do açúcar e do sal Eu tô sempre em estado de jazz Bossa nova, ela é sempre carnaval A gente é mesmo o casal perfeito Eu sou coragem, ela é medo Eu sou manhosa como toda filha caçulinha Tempestiva, como todo irmão do meio Ela não, ela é amor de mãe, é doçura A Juizara como irmão mais velha é quem mantém o pé no freio Eu sou narcisista, com autoestima fragilizada Ela é toda empoderada Sabe que é linda como é e que não precisa ser igual às outras Eu vivo numa relação de amor e ódio com o espelho A relação dela com ele é poucas Ela vive dizendo que eu sou linda Eu tô sempre sorrindo e pensando Gente Essa mulher é doida Ela é espirituosa Eu sou rabugento Eu sinceramente não sei como ela Daniela me aguenta A gente é o tempo que não cabe no relógio Descoberto do amor no que parecia ódio A gente é peito Coração Sentimento passeando pelo corpo quando a gente dá as mãos Ela É uma rainha E eu Eu não sou plebeia Mas tô longe de ser princesa A gente é diferente de tantas coisas Mas o importante É que a gente se ama E se aceita Eu E sua pele Preta Vamos caminhar E o tempo que só vai durar É quanto tempo eu existir E insistimos em resistir E o tempo que só vai durar 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 O que é isso?